Muito bom dia, para você que me acompanha, a paz do Senhor. Que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida e sobre a sua família. Abençoando a sua casa, o seu trabalho, a sua vida sentimental e espiritual e te trazendo muita prosperidade. Eu sou Vanessa Santos e toda manhã eu estou aqui com você para te trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nós nos unimos aqui com o propósito de orarmos ao Pai e de clamarmos pelas suas misericórdias em nossas vidas. Porque acreditamos num Deus que opera milagres ao teu povo e que não deixa um justo desamparado, mas que atende aos desejos do seu coração e que o livra de todo o mal e o salva. Então vamos começar esta semana agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas e por todos os livramentos que Ele nos concedeu. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir esta mensagem e serem salvas com a Palavra de Deus. Pai amado, ouve a minha oração e traga-me a resposta em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta semana que se inicia e te pedimos que coloque as tuas mãos sobre nós, sobre a nossa família e que nos abençoe de todas as formas. Desejamos, Senhor, receber a tua proteção diante de todos os perigos escondidos, de doenças e de vírus mortais e de todos os laços de morte. Necessitamos, meu Pai, do teu amor para nos curar dos relacionamentos conturbados, que nos trouxeram tantos traumas e muitas feridas difíceis de cicatrizar. Precisamos de ti, Senhor, para nos levantar do chão quando todos ao nosso redor só desejam nos derrubar e nos colocar para baixo. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e angustiados e quando todos estiverem contra nós. Vem nos fazer companhia, Senhor, quando estivermos só e nos dar um abraço apertado. Pois muitas vezes, meu Deus, a agonia toma conta de nós e pensamos até em desistir. Traga-nos então, Senhor, a coragem para continuarmos de pé. Envia-nos a tua força para podermos seguir em frente e nos preenche com a tua determinação e com o teu poder. Concede-nos o teu perdão, Pai querido, e nos entrega a tua misericórdia. Ensina-nos os teus mandamentos, meu Deus, e aumenta a nossa fé. Mostra-nos tudo o que precisamos saber, abra todas as portas e caminhos da nossa vida. E libera todas as oportunidades de trabalho e de sucesso profissional e financeiro. Seja o nosso escudo e fortaleza e nos reveste com as tuas armas de poder. Seja a nossa luz na escuridão e afasta todas as armadilhas do mal. Seja o nosso corpo seguro, aquele a qual sempre voltamos. Seja a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir que está conosco. Para não desistirmos e assim não caímos em tentação. Entra com a tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Livra-nos dos homens maus e violentos. Afasta-nos das trevas que querem nos dominar. Tira-nos dos espinhos que nos rodeiam. Quebra todas as setas lançadas sobre nós. Protege-nos de toda inveja e ódio dos inimigos. E derrama o teu poder em nossas vidas. Traga o teu refrigério, Senhor, e acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que já passamos. E nos abençoa com dupla honra. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito. E leva embora toda a doença do corpo e da alma. Restaura os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo aquilo que as forças malignas levaram de nós. Fortalece as nossas fraquezas. Traz de volta a nossa honra e a nossa dignidade. Reconstrói tudo o que foi roubado de nós. Restaura a união das famílias. Traga de volta o amor, o companheirismo e o respeito desse casal. Reconstrói as estruturas deste relacionamento. E reforça os laços de amor, de paz e de harmonia. Abra todas as portas para o emprego de carteira assinada. Libera todos os caminhos para o sucesso no trabalho e para as finanças. Enche de abundância o nosso lar. Derrama a tua fartura em nossa mesa. E nos abençoa com a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges na minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser merecedores de toda a tua graça e do teu amor. Pai querido, a tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 55, versículo 22. Pai amado, nós entregamos hoje a ti todas as nossas angústias, problemas e preocupações. E descansamos em tuas promessas. Sabemos, meu Deus, que a tua mão nos sustenta. E que jamais permitirá que venhamos a cair. Pois o Senhor é a rocha firme que nos sustenta e sempre estará ao nosso lado. Somente tu, Senhor, nos eleva acima de todas as adversidades e nos coloca no teu mais alto monte. Envie os teus anjos, Pai querido, para nos protegerem de todo o mal. Terrubo gigante que se levantou contra nós. Afasta-nos, afasta-nos das cobras venenosas. Desvia-nos das ciladas do inimigo, dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Corta todas as amarras que nos prendem. Destrói com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Desfaz toda a maldição hereditária ou lançada contra nós. E nos entrega as tuas armas espirituais para lutarmos com bravura esta batalha. E contigo, vencemos todas as obras das trevas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber as tuas bênçãos para esta semana que começa. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a vida de toda a nossa família. Abençoa, meu Deus, os nossos sonhos e todos os nossos projetos. Traga o emprego de carteira assinada, a promoção no trabalho, as oportunidades de crescimento e de sucesso de todas as formas. Traga no Senhor a cura de todos os males, a libertação deste vírus maldito. A restauração da nossa saúde física, mental e espiritual. O refrigério para as nossas dores, a solução para os nossos problemas. O alívio para toda a dor e a salvação que só encontramos em ti. Que nesta semana o Senhor comande o nosso barco e nos tire das tempestades e tribulações do nosso dia. Nos leve para navegar em águas tranquilas e nos coloque no teu porto seguro. Pois confiamos em ti, Senhor, e ao teu lado encontramos o abrigo e a paz que tanto precisamos. Desejamos, meu Deus, que atenda o nosso clamor e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.